E aí galera, tudo só com vocês, aqui é o Detônio, como que vocês estão? E antes da gente começar esse vídeo, eu não tô acreditando, cara. Na verdade eu tô, mas não tô, que em tão pouco tempo a gente conseguiu chegar a mil inscritos. E esse vídeo é um especial de mil inscritos, que vai ter aí uma coisinha meio diferente, né? Um quadro novo também que eu vou estar inserindo no canal. E eu já queria agradecer a todo mundo que tá fazendo parte aí, desses mil inscritos. Sem vocês, não teria esse número. E o mais engraçado que eu lembro é que no ano passado, em menos de 10 meses, eu tava fazendo uma live especial de 100 inscritos aqui no canal, jogando Outlast. Cara, eu tô feliz demais, o canal aí já tá com 100 inscritos. Até mais já, mais uma pessoa acabou de se inscrever agora, e pra mim foi um marco histórico. E hoje a gente tá chegando nos mil. E bom, hoje eu vou trazer aí umas perguntas e respostas que eu deixei lá na aba comunidade. Eu tô interagindo bastante com vocês por lá. E alguns dos inscritos deixaram umas perguntinhas. Algumas ficam meio parecidas com a outra. Então, eu vou respondendo conforme elas forem parecidas, tá? E a primeira pergunta do Lucas Gaiotto, ele mandou assim, ó. Qual o seu nome? Idade? Da onde você está falando? Não, na verdade ele falou assim. Tive que torce. E por que decidiu fazer o canal? O Breno também. Salve, Breno. Tá desde o início do canal aqui. Ele também falou como você decidiu criar um canal. O nosso amigo Eric Wood. O famoso Wood. O Eric, ele também tá desde o início aqui. Abraço, mano. Ele também, ó. O Dente de Titânio. Pra quem não entende, depois, no final do vídeo, eu explico o que é o Dente de Titânio, tá? Uma pergunta pro vídeo lá. Qual foi a iniciativa pra começar o canal? O Júlio César Leuzi também mandou, ó. Quantos anos você tem de onde vai vir a vontade de começar o canal? Aí ele deixou uma outra pergunta que eu já já vou responder. Bom, e o meu nome? Muita gente aqui no canal sabe que o meu nome é Samuel. Porém, o sobrenome é Detone, tá? O primeiro nome, vocês ainda não sabem. Vocês vão desbloquear o meu primeiro nome em breve. Eu tenho 25 anos. O time que eu torço não é nenhum. Apesar que eu já torci pra Corinthians. Eu torci pro Palmeiras. Eu já fui Real Madridense, Barcelonense. E atualmente eu torço pro Remo. Bom, e uma das perguntas mais longas que é a iniciativa ou a ideia pra criar o canal, né? Estável de boa em casa, pandemia, jogando videogame de boa. Eu sempre gostei de jogar videogame desde moleque, né? E eu sempre acompanhei os youtubers grandes aí que fazem conteúdo de jogo. E também tive a ajuda da minha esposa, né? Que ela também me deu a ideia pra criar um canal no YouTube. E eu nunca imaginaria que eu ia ter um canal de videogame. Porque eu nunca fui de aparecer em câmera. Eu nunca gostei de aparecer em câmera. Eu sempre fui meio que tímido em relação à câmera. Apesar de na época eu ser professor de música, né? Entrando em contato com um aluno diretamente. Mas eu nunca fui fã de falar diretamente com a câmera. Mas aí eu falei. Cara, eu passo a maior parte do meu tempo jogando videogame. Desde menino. Por que não fazer um canal? Eu jogando também, né? Nada mais justo. E complementando a pergunta do Júlio César. Ele falou assim, ó. Você se inspira em quesito de estilo, vídeo, promata, edição, rito e cê em algum tubo? E se sim qual. PS, cita um pouco do estilo do Guilherme, do Funk Black Cat, nos seus vídeos. Como, por exemplo, em empresas comentadas e sem muita edição. Entretanto bem aprofundada, seja na história do jogo. Ou nos comentários ao longo da jogatina. Esse jeito traz bastante aproximação com o criador de conteúdo. E traz também um apreço muito grande para o seu conteúdo. Já que você sente que você está assistindo. É algo feito com carinho e dedicação. E, Júlio César, obrigado por esse comentário final, cara. Esse feedback é muito importante. E vamos lá. Por incrível que pareça, no início do meu canal. Eu não acompanhava tanto o Funk Black Cat. Apesar de hoje em dia parecer um pouco. Os meus vídeos parecem um pouco com o dele. O formato, né? Mas quem eu me inspirei muito era o BRKS Edu e o de Menor 11. Para quem não conhece, o canal de Menor 11 tem aqui na descrição. Esse cara tem me inspirado muito. E ele é um ano mais novo que eu. Por incrível que pareça. E a respeito da gameplay comentada. Na época eu não tinha microfone. Na verdade eu tinha um headset. E o microfone era um som horrível. Se vocês pegarem a série do GTA V. Vocês vão ver que o som está podre. E aí galera? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Suave com vocês? Aqui é o Detônimo. O meu intuito era fazer um canal. Mais focado na gameplay. E não na fala. Mas isso no Brasil não dá certo. De jeito nenhum. Tem canais que já tentou fazer isso. Eu mesmo não gosto de canais assim. Tem quem goste. Mas eu percebi. Cara, eu preciso comentar alguma coisa. E foi aí que eu comecei a acompanhar esses youtubers. Que comentam por cima. Só que até então eu não queria mostrar meu rosto. Tá? Tanto que o nome Detônimo tem um pouco a ver com essa coisa de não mostrar o rosto. Depois eu explico essa história pra vocês. Mas qual o sentido de você fazer um canal que a sua personalidade não é o foco, né? Assim, não que eu seja o foco do canal. Mas o jogo tem que ser também. Mas também tem que dosar entre o youtuber. Por exemplo, eu preciso comentar o jogo. Eu preciso aparecer. E o canal crescer. Eu acho. E sobre o saber da história do jogo. É a parte mais importante. Porque não faz sentido. Por exemplo, meu canal é focado em séries. Não faria sentido eu trazer uma série sem eu saber nada da história. Mesma coisa que eu pegar um jogo e falar. Gente, eu não sei nada desse jogo. Não sei o que vai acontecer. Não sei o que se passa. Ao menos que for um jogo muito surpresa. Lançamento e alguma coisa do tipo. E o que eu já vi disso acontecer em outros canais. Imagina, você vai assistir um filme e não tem sinopse. É basicamente isso. O Só Relaxa mandou assim, ó. Relaxando, né? De todos os jogos que você já postou. Qual o mais nostálgico? Sabia que eu zerei dessa bota assistindo seus vídeos? Cara, que legal. Eu agradeço. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de comentário. Que as pessoas conseguiram passar de alguma parte do jogo. Apesar de não ser detonado, né? As séries, mas às vezes, vale como se fosse um detonado. E, bom. O jogo que eu mais gostei. O mais nostálgico pra mim de ter gravado série. Foi o Shadow of Rome. Porque foi um jogo que eu jogava desde menino. Desde os meus 12, 13 anos. E eu nunca consegui zerar esse jogo. E, assim. Eu zerei ele no canal. Eu passei sufoco? Passei. Se você não assistiu essa série ainda, assista. Porque vale muito a pena. O Rodrigo Félix mandou. Detônimo, qual o primeiro videogame que tu ganhou? O primeiro jogo que você zerou? Cara, o primeiro videogame que eu ganhei foi o Nintendo 64. Da minha tia. Na verdade, o videogame era dela. E eu peguei sem ela saber. O primeiro jogo que eu zerei foi Star Wars Race 1. Alguma coisa assim, se eu não me engano. E o segundo jogo foi 007 GoldenEye. Porque eu alugava muitas fitas. Eu, meu irmão, a gente alugava fitas aqui. Não tinha condição de comprar. Porque era muito caro. E o videogame era travado. Ainda tinha essa. O Adrielto Port... Por... Ele mandou pra gente. Quando você vai fazer a série do game Shadow of Colosso do Playstation 2. Adrielto. Que um nome difícil, cara. Eu vou fazer sério esse jogo em breve. Eu só preciso configurar o meu Playstation 2 falso. Que eu tô sem o original aqui. E a configuração pra fazer esse falso é muito complicada. Mas eu vou trazer ele. Fica ligado no canal que em breve ele vai sair, tá? O Eric Killsman Souza Silva. O famoso Woody. Que ele já mandou pergunta aqui também. Ele mandou assim, ó. Melhor jogo que você já gravou pro canal na sua opinião. Não o mais nostálgico. Tá? O melhor. O melhor, na minha opinião, foi o True Crime New York City. Tanto que foi a série mais vista aqui no canal. Eu acho que batendo mais de 10 mil realizações, cara. Olha que loucura. E eu nem mostrava o meu rosto. Eu tava gravando com o microfone de headset horrível. E esse foi o jogo melhor que eu gravei. Porque eu já tinha jogado ele muitas vezes. Mas esse é o jogo, cara. Que pra mim... É o melhor aqui no canal. O Leonardo Santos mandou, ó. Detônimo já jogou Red Dead Redemption de 2010. A história é muito emocionante. As aventuras de John Marston. Cara, eu já joguei. Eu acho que umas duas vezes. Mas nunca zerei. Nunca joguei o modo história. Joguei na casa de um amigo. Porque eu não tinha Xbox. Eu não tenho Xbox 360. Tanto que muita gente manda aqui nos comentários. Se eu vou gravar algum jogo do Xbox 360. E ainda eu não consigo. Porque eu ainda não tenho videogame. Tá? Inclusive, se alguém quiser mandar um Xbox pra mim. Tamo aí. A gente pode negociar. Belezinha. O Luiz Felipe Bonfim mandou pra gente. Vai trazer Death Jam Fight for New York. Cara, esse jogo. Muita gente tá pedindo no canal. Death Jam. Muita gente pedindo. Vou trazer sim. Em breve. Fiquem ligados aí. Porque uma hora vai sair. E ele já tá meio que no processo, hein? Capitão Intergames mandou. Tem live amanhã? Tem live amanhã? Que dia que é amanhã? Dependendo de quando esse vídeo for postado. Talvez sim. Talvez não. Pra quem não sabe, eu faço lives na Twitch. Não é todos os dias. Mas geralmente de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas não é todos os dias. Faço lives na Twitch. Tá aí embaixo na descrição. E pra quem não gosta de acompanhar as lives na Twitch. Se você quiser. Tem o meu canal secundário. Que é o Lives do Detorno. Que todas as vodas, né? Todos os vídeos de lives. Vão estar listados lá. Desde a primeira live que eu fiz na vida. Até a mais recente. O Doidão. Mandou pra gente. Onde? Como você aprendeu inglês? Parabéns pelo vídeo. Eu nem lembro qual vídeo foi, doidão. Mas muito obrigado, mano. E bom. Aonde e como? Vamos começar pelo como. Porque eu sempre fui fã de inglês. E eu sempre joguei jogos em inglês. Porque quando a gente é moleque. Quando lá pelos meus oito pra frente. Os jogos não tinham tradução, né? Então eu jogava os jogos sem saber nada do que eu tava fazendo. E o que eu tinha que fazer? Pegar o dicionário Aurélio. Todo mundo já conhece dicionário. Todo mundo já usou na escola. E eu ficava traduzindo palavra por palavra. E isso foi me gerando uma experiência que eu ia gravando as palavras na cabeça. E quando eu ganhei o meu Playstation 2. Na época de 2007, mais ou menos. E eu comecei a jogar o famoso, glorioso GTA San Andreas. Eu comecei a me deparar com o inglês um pouco diferente do que eu já tava acostumado com os outros jogos. Que é as famosas slangs, né? As gírias em inglês. E foi lá que eu comecei a quebrar mais ainda a cabeça e estudar mais. Depois, muito mais pra frente, eu fui fazer um curso de inglês, né? Na cidade onde eu morava. E foi lá que eu fui aperfeiçoando. E hoje em dia, eu posso me considerar fluente. Talvez. E a última pergunta, mas não a menos importante. Ou a mais importante, é assim que eu falo. Cara, Silent Hill é um jogaço. Eu queria trazer o 4 pro canal. Mas eu não sei ainda se o terror iria bem aqui no canal. Apesar de ser jogo antigo. E se eu não me engano, Silent Hill 2 não tem tradução. Tá? Preciso pesquisar. Vocês topariam eu trazer jogos antigos de terror aqui também? Pra eu me ver passando um medinho? Comenta aí embaixo. Bom, e essas foram as perguntas que vocês me mandaram. Espero que todas estejam respondidas. Se vocês quiserem trocar uma ideia melhor. Tem um grupo do Discord. Tem um Instagram. Podem chamar que eu vou responder. Gente, muito obrigado pelos meus inscritos. Vocês são muito, 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 muito demais. Fiquem ligados que séries novas vão sair. Coisas novas vão sair. É isso, gente. Muito obrigado. Só tenho a agradecer. Demais, demais, demais. Fiquem ligados com as lives e as séries novas no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado. E falou.